O triplex, né, que o Sérgio Moura acaba de falar que é do Lula, mas enfim, não tem nenhuma prova, o Lula tá preso por causa disso. E o próprio Lula falou que nós do MTST podia ocupar, que se tiver no nome dele é nosso, né. Então tá aqui a nossa cozinha, tá aqui a nossa lavanderia, né, vou dar uma subidinha aqui pra eu mostrar. Aqui é os dormitórios, aqui é o banheiro primeiro, banheiro, banheiro, os dormitórios, mais banheiro aqui, a sacadinha. Aqui lá embaixo, a PM já tá lá se posicionando, né, então, o Sérgio Moura sem provas, indiciou o Lula, né. Eu já, eu já, eu filmei, você quer falar alguma coisa, Moura? Onde é que você quer pra nós acessar a piscina? Pra acessar a piscina. Vamos acessar a piscina agora. Nossa, é isso aí. Vamos, sem técnica, agora é nosso. Tô subindo aqui com o pessoal de sem técnica. Eu não sabia, mas é triplex, porque ele tem três andares. Aqui é o quê? Aqui é outro quarto, né. Ai, que legal, acho que eu vou dormir aqui. Tô indo. Espera aí que eu tô filmando. Vamos dar uma empresa na piscina. Churrasqueira. Tudo bem? Churrasqueira. Nós vamos dar uma empada nessa piscina, pra nós darmos a nossa primeira festa no AP. O AP de sem teto. Gente, o Lula foi preso por isso aqui. Só o mesmo, você foi pra ver o seu mestre, que sabia que ele ia ganhar. Isso aqui não tem nada a ver, não. Olha, agora eles provam de quem é o triplex, né. É meu. Ou então é do sem teto. Ou então é do sem teto, né. O triplex é nosso. Você que tá na sua casa, que é povo sem medo, vem pra cá. Ocupa junto com a gente o triplex, que dizem que é do Lula, né. Se não é do Lula, a gente entende que tudo que tá ocioso deve ser ocupado, né. Onde morar foi privilégio, ocupa é dever. Porque aqui está o povo sem medo de lutar.